Salve rapaziada, beleza? Esse aqui provavelmente é o último vídeo do ano nesse estilo, onde eu falo aí sobre algumas notícias e lançamentos. Pra aproveitar, eu pedi pra galera me mandar quais seriam os lançamentos mais aguardados de 2022. Eu fiz isso tanto aqui na aba Comunidade do YouTube, quanto lá no meu Instagram. Então, eu vou divulgar uma lista aí com os seis mais votados no final do vídeo. Além disso, a gente também vai falar sobre a prisão do batera do Tu, a polêmica em torno da nova música do Kid Rock e mais. O ano tá acabando, mas continua sendo bem importante aí você deixar o like pra fortalecer meu corre aqui no YouTube, se inscrever se ainda não é inscrito, ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo novo, inclusive em 2022, e vamo que vamo! O Destruction anunciou seu 15º álbum de estúdio com um novo single, chamado Diabolical, acompanhado de um clipe que apresenta seu icônico mascote, Mad Butcher. O novo álbum, que levará o mesmo nome do single, será lançado no próximo dia 8 de abril. O jogo ainda não tem data de lançamento confirmado, mas os desenvolvedores o descreveram como um jogo de tiro de primeira vez. O jogo ainda não tem data de lançamento confirmado, mas os desenvolvedores o descreveram como um jogo de tiro de primeira vez. a pessoa baseado no ritmo das músicas, quanto mais sincronizado você estiver, mais intensa será a música e o dano causado nos inimigos. A banda Vendat, pra quem não sabe, conta em sua formação com dois filhos de membros do Slipknot, e Griffin Taylor, filho do Corey Taylor, falou em uma entrevista sobre as comparações que surgem na internet e como isso o afetou recentemente. Para mim, eu vejo pessoas respostas, e eu vejo muitas respostas, porque eu amo o crowd, eu amo o fãs, porque eles foram lá para o meu pai, e eles vão lá para mim, e eu não forçam eles para ser. Mas eu recebo, nós recebemos, nós recebemos, por causa da comparação e das similares, mas nós somos diferentes. E há vezes eu leio alguns comentários de hate com o YouTube, e eu literalmente fui no bacto, eu fei o bacto e, imediatamente, comecei a chorar. Eu estava, eu estava, eu estava tão fãs, eu estava tão fãs, em um lugar ruim, antes de chegarmos aqui, e agora eu estou em um lugar bom, porque eu estou com meus amigos. E você, o que você acha do Vended? Curte a banda? Deixa aí nos comentários. O Immolation lançou uma nova música chamada Apostle, primeiro single do primeiro álbum da banda em cinco anos. O clássico e violento death metal deles terá continuidade com Acts of God, que será lançado dia 18 de fevereiro via Nuclear Blast. E aí O último lançamento do Kid Rock, o single Don't Tell Me How To Live, gerou algumas controvérsias a respeito da sua letra, e vídeo, que critica as mais novas gerações, dizendo que eles são flocos de neve que ficam facilmente ofendidos. Em resposta a toda a reação negativa, Kid Rock fez um post no seu Facebook, dizendo que os críticos e trolls foram exatamente o que levou ele a criar a música, agradecendo pela inspiração e pedindo para que continuem colocando o carvão no fogo, pois ele adora isso. A popularidade de Kid Rock sempre sofreu baixas durante os anos, e mais recentemente também, quando, por exemplo, ele apoiou a reeleição de Donald Trump. Danny Carroll, baterista da banda Tool, foi preso após se envolver numa briga no aeroporto de Kansas, nos Estados Unidos. O músico estava na cidade para se apresentar junto com a banda da Universidade de Kansas durante um jogo de basquete. Danny se apresentará no tribunal no próximo dia 12 de janeiro para responder às acusações de agressão. Foi relatado que ele foi preso após agredir um funcionário que trabalha na segurança do aeroporto e, com isso, pode enfrentar uma multa de quase 14 mil dólares. Música 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 É isso aí, rapaziada. Essas foram apenas algumas notícias e lançamentos que eu resolvi compartilhar com vocês aí. Quais são as suas expectativas para o ano que vem? O que você mais quer ver aqui no canal? Qual o tipo de conteúdo? Lembrando que semana que vem ainda sai um vídeo bem especial aí, provavelmente vai ser o último vídeo do ano. Então, para terminar, eu vou deixar a lista aí, o voto popular daqueles lançamentos mais aguardados de 2022, conforme eu disse lá no começo do vídeo, que eu pedi para a galera mandar tanto na comunidade aqui do YouTube, quanto lá no meu Instagram. Fiquem aí, então, com a lista e não esquece de deixar o like para fortalecer meu corre aqui no YouTube. Toda aquela novela que vocês já sabem, se inscreve se ainda não é inscrito, porque se satanás quiser, tamo aí na próxima aí 2022, 2023 e vamos que vamos, é nóis. Valeu! Música 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 Música